Nós saímos de Salvador, já estamos na zona rural de Maragogipe, localidade conhecida como Capanema. Moradores pediram a presença do site Alujuca por conta dos constantes tiroteios, ataques envolvendo facções criminosas e o que chama a atenção, expulsaram dezenas de comerciantes moradores da localidade. Olha só o que a gente já encontra na entrada da comunidade. Casas abandonadas, você não encontra uma pessoa na rua, é a cidade fantasma na Bahia. Eu vou descer aqui, por favor, Jessé, para a gente mostrar a situação dessa cidade no interior do estado. Vamos descer. Olha, a gente vai descendo aqui para justamente acompanhar a situação. Por favor, dá um geral aqui. As casas abandonadas, as pessoas tiveram que sair por conta das ameaças. A facção Catiara invadiu Capanema, invadiu Maragogipe e a guerra é com o bonde do maluco. Olha só a situação de momento, é a cidade fantasma, zona rural de Maragogipe. E a gente vai descer para mostrar a outra parte, que está pior ainda. A informação que chega para a nossa equipe, de que eles montaram acampamentos no mato, invadiram as residências. Estão fazendo, inclusive, a distribuição de drogas aqui para o Recôncavo Baiano. E a gente vai caminhar, claro, com todo o equipamento, com toda a equipe preparada, para mostrar, levar a informação até você. Aqui a gente já consegue observar iniciais da facção, KT, que significa Catiara, lá na frente também. Praticamente todos os postes, eles marcaram com as iniciais. E observe que a gente não encontra ninguém na rua. Aqui é o início da comunidade. É o início de tudo. Olha, na frente ali, um outro poste. Todos aqui são marcados pelas iniciais da facção. Então, é uma área extremamente movimentada pelo tráfico. Aqui nós estamos no Recôncavo Baiano. Foi aqui, na cidade de Maragogipe, Nazaré, que Rosseril fundou a facção Catiara. No início dos anos 2000. Depois, o bonde do maluco invadiu. E aí, infelizmente, surgiu essa guerra, esse conflito. A gente vai caminhando. A gente vai andando aqui pelas ruas. Ali na frente. Observe. Também. E essa é a situação de momento no nosso estado. Olha só. Aqui também. Eu conversei com alguns trabalhadores e eles me relataram. É difícil encontrar uma viatura da polícia militar. É difícil uma viatura passar por aqui. E é isso que eles pedem. Presença do policiamento. A presença da força do estado. Vamos continuar caminhando para a gente mostrar a situação aqui no município de Maragogipe. Olha, aqui, por exemplo, essa casa foi invadida pelo tráfico. E eles marcaram aqui. Eles colocaram as iniciais. A gente vai descer aqui para mostrar. Olha. Não tem ninguém aqui. Observe que está tudo abandonado. Não tem ninguém. Catiara. 1533. A outra casa na frente ali também é abandonada. Não tem ninguém. Vou bater nessa aqui agora, Gessé. Tem ninguém também. Ali na frente, aqui azul. Era um estabelecimento comercial, mas está fechado. Olha. Colocaram as iniciais, depois fecharam por cima. Também não tem ninguém aqui. Essa é a situação, infelizmente, no município de Maragogipe. A gente vai descendo aqui também para acompanhar. Olha. Está tudo fechado. Aqui na frente, estabelecimentos comerciais. Agora são 11 horas, mais 24 minutos. E é difícil você encontrar alguém na rua. Tudo fechado também. Ninguém aparece. Agora que eu vi um rapaz aqui. Mas as pessoas acabam se escondendo, né? Com medo. As pessoas não podem falar. O morador aqui não pode abrir a boca porque sabe que o tráfico vem e mata. Essa é a situação de momento. As pessoas estão com medo. As pessoas pedem a presença do Estado. As pessoas pedem a presença da Secretaria de Segurança Pública. Está tudo fechado aqui, ó. Casas abandonadas. Estabelecimentos comerciais fechados. Olha só a situação aqui de Maragogipe. A gente vai continuar caminhando porque tem mais outras residências aqui na frente. Tem uma cachoeira também que é utilizada como ponto de fuga desses traficantes. E a gente vai mostrar tudo pra você que acompanha o site Alô Juca. Olha, a gente está entrando aqui em uma outra rua. Algumas pessoas insistem em ficar. Não querem sair. São moradores há mais de 30, 40, 50 anos. E não querem sair. Estão sendo ameaçados. Os bandidos invadem as residências. A informação que nós temos, inclusive, que recentemente, deram vários tiros aqui em residências, em casas. Olha só. As paredes aqui com marcas. Aqui, Gessé, ó. Isso aqui é marca de fuzil na parede, ó. Isso é fuzil. Eles colocaram aqui as iniciais. E a população está assustada. A população está com medo. Marcas de tiros aqui. Olha, casa abandonada. Muitos moradores tiveram que sair das residências. Tiveram que ir embora por conta dessa guerra. Olha, a gente acabou descendo, né? Claro. Com toda a segurança. Mas daqui a gente já tem uma noção da outra parte da comunidade. Tem o campo de futebol abandonado, porque ninguém joga bola. E eu vou descer aqui, mais uma vez, para a gente mostrar todas as casas vazias. Olha, a gente vai descendo aqui. E é uma cena, realmente, que eu nunca vi na Bahia isso. Pela primeira vez. Parece uma cidade fantasma. Olha, igreja fechada. Padaria fechada. As casas abandonadas. Gessé, mostra aqui. Aqui é um local onde as marisqueiras ficavam. É um centro comunitário. Está fechado também. Não tem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. A gente já mostra também esse campo de futebol. Esse campo de futebol, mais uma vez, aqui, abandonado. Vamos descer aqui para a gente mostrar. Olha a situação da comunidade. Vamos descer aqui, Gessé, por favor, para a gente mostrar. Vamos descer aqui. Tem alguém na comunidade aqui? Não tem ninguém. Algum morador aqui? Não tem. Cidade fantasma aqui na Bahia. Olha só as casas aqui, Gessé. Vazias. Lá na parte de baixo, a gente consegue chegar lá? Catiara, está vendo? Lá embaixo, Catiara 3301. São as iniciais aqui, a numeração da Catiara. E olha, não tem polícia aqui. Não tem polícia. O morador me disse agora há pouco que para a polícia descer, apenas com o apoio da Rondesp Recôncavo e de outras especializadas. Vamos tentar avançar mais um pouco. Meia cara, Gessé. Vamos tentar avançar mais um pouco aí, para a gente mostrar a situação de perto. Olha, algumas casas aqui também, todas fechadas. Esse barzinho aqui, olha o bar aqui fechado. Não tem ninguém. Está uma situação realmente muito difícil, porque os moradores não sabem o que fazer. A população refém dessa facção criminosa. Direto aqui, você sai na cachoeira. Tem um rio aqui. E essa é a situação de momento. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, Gessé, para a gente mostrar. Solta ali na frente. Vamos avançar mais um pouco aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu chamo a atenção mais uma vez da polícia. Do governo. Atenção ao governador Jerônimo. Nós temos aqui uma cidade fantasma. Nós temos aqui, infelizmente, um local dominado por uma facção criminosa. Você não encontra um morador na rua. Olha, a situação de momento é essa. As casas abandonadas. Pega aqui, Gessé, mais uma vez. Não tem ninguém. Tudo fechado. Olha só. Cadeado. A grade fechada aqui, o portão. Está tudo fechado. E essa, infelizmente, é a situação. Reflexo da segurança no estado da Bahia. Uma cidade abandonada pelos políticos, pelos governantes. E a gente não encontra ninguém. Olha, passando ali daquela casa, onde tem ali as iniciais da Catiara, informaram que eles estão ali, que eles estão passando ali do muro. E a gente não pode avançar por conta do perigo, por conta do risco. São muitos homens armados, muitos traficantes, com fuzis, com metralhadoras, com pistolas. E a gente não vê ninguém aqui na cidade. Ninguém, ninguém, ninguém. Precisa acontecer uma operação com o Graé, com especializadas, para ocupar Maragogipe. Cadê o comandante da área? Cadê o comandante da cidade de Maragogipe? Por que a polícia não vem aqui? É a pergunta que eu faço.